Olá, sejam bem-vindos ao canal Diesel e vamos para mais uma oferta. Estamos aqui, agora de frente deste Volvo FH 460 Ano 2019. Ele vem com rodas de alumínio, suspensão de molas, bug leve, ele está com 258 mil quilômetros rodados. Acompanha ar-condicionado digital central multimídia, ou seja, FH completasso aqui no canal Diesel para você com exclusividade. Agora eu vou falar do preço, tá? Ele está saindo por 514 mil reais, ok? 514 mil reais é o preço desse Volvo 460 FH exclusivo aqui no canal Diesel. Agora você acompanha as imagens, seja bem-vindo, você está no canal Diesel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.